Desde o último dia 23, a Prefeitura de Francisco Beltrão está levando água a comunidades rurais do município. Três caminhões transportam 50 mil litros por dia para ajudar produtores a matar a sede dos animais. Nesta propriedade, a água é para abastecer o rebanho leiteiro. Nós temos 13, 14 famílias que usam essa água, você pôs certezas aí, ó. E tá complicado, e as águas que tem de repente, sabe, né? Tá berrando todo mundo, tá secando as águas, todo mundo, porque a gente puxou da água do rio já. As criações, tá complicado, até hoje tá feio, né? A situação está assim em Beltrão porque, de acordo com o Instituto Agronômico do Paraná, o município vive a maior estiagem dos últimos 40 anos. Em abril, choveu apenas 43 milímetros, sendo que a média é de 150. A água que não cai do céu faz falta nos rios. Na captação de água da Sanepar, a vazão já caiu mais de a metade. Se baixar mais, o município vai enfrentar um racionamento de água. Se a população economizar, a gente capta menos água no rio, e ele suporta por mais dias com a vazão, para que a gente possa atravessar esses próximos 10, 15 dias aí, sem o rodízio, até que tenhamos chuvas expressivas para recuperar a vazão do rio. Quem precisar de água nas comunidades pode entrar em contato com a Prefeitura Municipal. O produtor entra em contato com a Secretaria de Aviação e Obras, deixa seu nome, a localidade e o CADPRO, que é o número da nota de produtor rural dele, para nós podermos identificar ele, para fazer a entrega e ficar o registro.